Se você não é inscrito, corre e se inscreva aqui nesse canal Fatima e a palavra de Deus e a natureza é tão legal Ela também agradece a todos que já aqui se inscreveram Aqui nesse canal você vai escutar a palavra de Deus pra você meditar Salmos tão bonito, vocês vão gostar O céu se rejubilha e exulte a terra O céu se rejubilha e exulte a terra Ó família das nações, dai ao Senhor Ó nações, dai ao Senhor o poder e glória Dá-lhe a glória que é devida ao seu nome O céu se rejubilha e exulte a terra Oferecei um sacrifício nos seus átrios Adorai-o no esplendor da santidade Terra inteira estremecei diante dele O céu se rejubilha e exulte a terra Publicar entre as nações reina o Senhor Ele firmou o universo inabalável E os povos ele julga com justiça O céu se rejubilha e exulte a terra O céu se rejubilha e exulte a terra Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas capítulo 2 versículos de 36 a 40 Havia também uma profetisa chamada Ana Filha de Fanuel da tribo de Azé Ela era de idade avançada Quando jovem tinha sido casada e vivera sete anos com o marido Depois ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos Não saía do templo Dia e noite servia a Deus com jejuns e orações Naquela hora Ana chegou e se pôs a louvar Deus E a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor Eles voltaram para Nazaré, sua cidade, na Galileia O menino foi crescendo, ficando forte e cheio de sabedoria A graça de Deus estava com ele Palavra da salvação Hoje José e Maria acabam de celebrar o rito da apresentação do primogênito Jesus No templo de Jerusalém Maria e José não se poupam para cumprir detalhadamente Tudo o que a lei prescreve Porque cumprir aquilo que Deus quer é sinal de fidelidade, de amor a Deus Desde que nasceu seu filho e filho de Deus José e Maria experimentavam maravilhas através de maravilha Os pastores, os magos do oriente, anjos Não somente acontecimentos exteriores extraordinários Mas também interiores no coração das pessoas que têm algum contato com este menino Hoje aparece Ana, uma senhora de idade, viúva Que num determinado momento tomou a decisão de dedicar toda a sua vida ao Senhor Com jejum e oração Não nos equivocamos se dissermos que esta mulher era uma das virgens prudentes da parábola do Senhor Zelando sempre fielmente por tudo o que lhe parece ser a vontade de Deus E é claro, quando chega o momento, o Senhor a encontra preparada Todo o tempo que dedicou ao Senhor é recompensado com juros por aquele menino Perguntai-lhe, perguntai a Ana se valeu a pena Tanta oração e tanto jejum, tanta generosidade Do texto que louvava Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém A alegria transforma-se em apostolado determinado Ela é o motivo e a raiz O Senhor é imensamente generoso com os que são generosos com Ele Jesus, Deus encarnado, vive a vida de família em Nazaré Como todas as famílias Crescer, trabalhar, aprender, rezar, brincar Santa normalidade Bendita rotina onde crescem e se fortalecem Quase sem dar por isso As almas dos homens de Deus Como são importantes as coisas pequenas de cada dia Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Aqui eu mando um abraço para todas as pessoas Que são inscritas no meu canal E peço que quem não for inscrito e estiver ouvindo esse vídeo Que se inscreva, deixe o joinha, ative o sininho E compartilhe com as pessoas este vídeo maravilhoso Com a palavra de Deus e belas paisagens Quero agradecer aqui a Giovânia Nunes Que ela me manda essas imagens de lá de Planura, Minas Gerais São imagens lindas e ela tem o cuidado de mandar para mim Eu agradeço muito, viu? Grande abraço para você, Vânia, para a Kiel e para o menino, viu? Deus abençoe cada um de vocês Grande abraço a todos os inscritos do canal Também já peço desculpa por não ter gravado mais vídeos, né? É que eu fiquei um pouco doente E também porque tinha muita gente chegando por aqui Aí fica difícil da pessoa estar gravando, né? Mas agora eu estou recomeçando Tomara que eu não adoeça mais E consiga colocar todos em dias Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau